Em primeiro lugar, embora toda vez que se fala de Uber, de taxista, se fala muito do CAD, que acabou virando uma arena ali da disputa entre os prestadores de serviço, o primeiro ponto é que até agora não tem nada de oficial do CAD. O CAD tem dois processos, que foi um processo dos estudantes de Brasília com uma denúncia de sham litigation contra algumas associações de taxistas, e tem uma denúncia dos taxistas contra o aplicativo Uber, ideia de predação, preso predatório, esse tipo de coisa. Bom, foram feitos, ainda tramitam a superintendência geral, eles foram instaurados como processo preparatório, acho que foi na semana passada a superintendência já abriu o processo administrativo de sham litigation dos estudantes contra algumas associações de taxistas. E ainda continuem a avaliação a outro processo, que ainda é processo preparatório, de eventual predação por parte, ou concorrência desleal por parte do aplicativo com os taxistas. Isso é o que tem de oficial. Outra coisa que tem circulado é uma opinião de um conselheiro ou outro, mas a opinião de um conselheiro não significa nada. É um tribunal, então não tem o posicionamento ainda da superintendência. E o que foi feito até o presente momento que foi veiculado foi um estudo do Departamento de Estudos Econômicos, que não serve de base jurídica nenhuma, ele não é vinculativo, mas tentando endereçar alguns pontos a respeito desse mercado. No fundo, foi mais uma avaliação e um estudo de levantamento de como foi regulação e desregulação do mercado individual de passageiros ao redor do mundo, as experiências que tem por aí. É que, inclusive, foi eu que escrevi. Então, por isso que eu estou aqui. Então, adicionalmente, nada que eu falar aqui é oficial do Cádio. Talvez seja uma coisa chata, mas é isso. Tem outros estudos que eu também já estou terminando. Se a superintendência, o tribunal vai acompanhar ou não, não faço a menor ideia. Então, foi feita primeiro uma discussão desse levantamento de mercado de táxis, onde é desregulado, afinal de contas, inclusive até para a gente ter em consideração a possibilidade de por que o mercado é regulado. Esse é um ponto. Porque se discute muito, olha, e aí, como é que a gente vai regular o Uber e tal? A gente pode inverter, a gente pode falar, mas por que o táxi é regulado mesmo? Então, essa é uma primeira discussão que aparece. Depois eu vou falar disso com mais calma. Um segundo ponto é empírico. Como tem uma discussão de predação... E toda autoridade antitúrgica vai ser assim. O primeiro passo é verificar se o eventual predado e o predador estão no mesmo mercado relevante. Aí tem toda uma discussão qualitativa e toda uma discussão empírica a respeito disso. Todo processo... Por exemplo, conduta nem sempre é feito isso, dependendo da conduta. Se é conduta unilateral, geralmente a gente tenta fazer um padrão de análise parecido com o de ato de concentração. E ato de concentração é aquilo. Chega às partes e elas sempre vão ter o incentivo de sugerir um mercado relevante maior. Às vezes até correto, mas geralmente eles colocam mais gente do que o necessário ali. Então, no meu departamento, que é um departamento basicamente que estuda com estatística, econometria, a gente sempre vê, pelo menos o pessoal, os taxistas, quando falam... Porque a ideia é mais ou menos o seguinte, talvez não o Uber propriamente dito, mas o pessoal fala que é um mercado de caronas pagas. Não tem nada a ver com o mercado de corridas de táxi. Aí, claro, os táxiistas falam que não, caronas pagas, vocês estão sacaneando. Então, é sempre uma discussão semântica. Meu departamento não é a menor pelota para isso. A gente lida com o mercado relevante de forma empírica. A gente pega os dados de todas as partes que foram sugeridas que possam exercer rivalidade naquele mercado, se justifica o mercado maior, a gente vai, estima uma demanda, vê elasticidade, elasticidade cruzada, o raio de diversificação. Por exemplo, se o sujeito aumentou o preço dele, para onde está vazando a demanda que ele perde, é isso que a gente analisa e tira uma evidência empírica. Então, o nome, para a gente, é completamente irrelevante. Então, a gente não dá muita pelota para essa discussão. Mas, outra coisa, a gente respeita muito, sempre, no meu departamento, seguramente, o mercado relevante que é sugerido. Então, a gente chegou lá, a gente já escutou de tudo, já apareceu lá, duas empresas usando uma de alimentos e, olha, a gente faz carne vermelha, mas o mercado é maior, porque o frango pode substituir o ovo. Esse eu achei dentro da normalidade, muito melhor ainda. Pois não, mais alguma coisa, porque eu tenho que oficiar todos, esse seu concorrente, pedir preço, informações e tal. Aí, não, coloca uma lista enorme, a gente oficia todo mundo, faz, roda, elasticidade cruzada é zero, fala, desculpa, teu ovo aí, isso é uma elasticidade baixa. Não vamos incluir ele no mercado. Tem um outro caso, esse outro caso foi muito difícil escutar as partes, puxa, sem gargalhar, que seria uma coisa. Mas, chegou uma empresa e falou, a gente está fazendo uma fusão aqui, o negócio é esse, e esse produto pode ser feito na forma rígida ou na forma macia. Então, o problema ali da operação é que a gente tinha cinco plantas fazendo macias, cinco plantas fazendo rígidas e tinha duas, que é fazer os dois. Então, dependendo de como você colocava o mercado relevante, a operação é essa aí. Aí, eles disseram, não, tem isso, mas tem mais coisas também. Então, a gente está definindo o mercado aí como sólidos orais. Aí, foi difícil. O senhor pode dar um exemplo aí de coisas, outros elementos rígidos, né? Sólidos, rígidos, é uma coisa que as pessoas possam colocar na boca. Então, sempre assim. Então, vira uma discussão empírica, no fundo. Para a gente, a gente não fica entrando muito nesse mérito, desse ponto. Mas, no ponto da discussão ali é se é caronas pagas ou não, e isso a gente faz por meio do exercício. Porque, por exemplo, é muito pouco provável que tenha, você tenha predação em dois serviços que eles não tenham uma substitutibilidade muito grande. Como é que você vai predar um cara que nem está no teu mercado? Isso é improvável. Então, já foi feito um primeiro estudo e agora já está, já foi concluído, já está para sair, um estudo que faz exatamente esse exercício, né? Até que ponto o Uber está, eventualmente, rivalizando com taxistas. Ele já deve estar, essa semana, ou semana que vem, ele já deve ser publicado. Então, esse tipo de exercício, que é uma discussão que tem lá, ela já foi endereçada, principalmente para a discussão, para o começo da discussão, se realmente você tem aí, eventualmente o Uber fazendo alguma espécie de predação com os taxistas. A segunda questão é exatamente essa discussão de qual é a necessidade de você regular esses tipos de mercado. Eu sou um professor universitário, estou gentilmente cedido para o CAD, e conheço a maioria das pessoas que trabalham com regulação, e, assim, eu acho que, às vezes, as pessoas têm uma interpretação nem muito original de toda a discussão que, no fato, sugere o que deve ser regulado e o que não deve ser regulado. A ideia, pelo menos isso é consenso entre os economistas de tradição neoclássica, onde eu me incluo, que, aliás, são teoremas bem bonitos, uma matemática linda, então, vou tentar, na medida do possível, como é que os autores originais pensaram isso. É muito claro para todo mundo, e é verdade, que, sob determinadas condições, não há a menor necessidade de regular. Você tem várias maneiras de alocar recursos, várias. O mercado é uma delas. Então, cada solução de regulação ou não regulação, ela te leva para um resultado, em termos de alocação de recursos, mais ou menos eficientes. Então, imagina que aqui, é esse ponto aqui do espaço, seja o ponto que gere a alocação mais eficiente possível. Isso aqui chama ótimo de pareto. Significa o quê? Você não consegue melhorar a vida de ninguém sem que o outro perca. Ou seja, não existe ineficiência nenhuma. Você já está numa fronteira. O máximo que você vai conseguir ali é distribuir ou concentrar a renda. Mas aquela é a melhor alocação possível. Então, na hora que você olha quais são as condições para que o mercado leve para essa situação, foi desenvolvida por economistas matemáticos, que chamaram também isso de equilíbrio valraziano, e chamaram, e sugeriram o seguinte, sob um conjunto de condições, o mercado, em qualquer ponto que você comece, em qualquer ponto do espaço que você comece, independente de qualquer ponto, você soltar, ele vai vir correndo para cá, se for o mercado que estiver fazendo isso. Entenderam? É como se esse ponto de equilíbrio, esse espaço aqui, ele fosse uma bacia de atração, ele atraísse para ele o resultado, com o mercado operando sem nenhuma restrição, sem regulação, sem nada. Então, na hora que você vai olhar as propriedades dessa situação de mercado que leva para aquele ponto, você vai ver que ela tem algumas propriedades ali, por exemplo, e falou, olha, por exemplo, você tem ausência de barreira entrada, você tem todas as curvas são são convexas, sejam as de produção, sejam as de consumo, você tem ausência de externalidades, e uma que é principal, que ele parte do pressuposto, que aquele ponto que começou, pode até começar em desequilíbrio, mas é um artefato chamado leiloeiro valrasiano. Parece uma esquisitice, coisa de nerd. Mas o que ele está sugerindo ali é basicamente o seguinte, o mercado dá o preço para todos ao mesmo tempo e sem custo. Ou seja, não existe informação assimétrica nenhuma no mercado. Agora, se você for perguntar quais são os mercados onde não haja custo para coletar preço e ele esteja disponível, não só o preço, mas todas as informações de mercado, para todas as partes do mercado, é um conjunto muito pequeno. Você tem as externalidades, que é uma ausência de externalidade, o que eu consumi aumenta meu bem-estar, mas não afeta o teu, nem para o bem, nem para o mal. Essa situação, por teorema, prova matemática, prova que qualquer ponto, se tivesse as propriedades, vem para cá. Então, um segundo ponto, só o mercado leva para cá? Aqui é uma outra coisa que as pessoas interpretam errado. Outras formas de alocar recursos também vêm para cá, só que há um custo muito mais elevado. Foi por isso que os países socialistas tentaram, na realidade, emular um mercado perfeito, tentando fazer isso. O fato é que uma grande parte dos mercados não apresentam essas características. Por exemplo, a ausência de barreira entrada, o fato das curvas não serem convexas, por exemplo, significa que você tem rendimentos crescentes de escala. Rendimentos crescentes de escala geram monopólios naturais. Não tem como você... Então, tem que ser... O mercado sozinho não vai solucionar o problema. Para cá não vem. Pode trazer para cá, mas para cá não. Aí a gente entra em uma discussão, e aí a discussão, que as pessoas até se matam por causa disso, se você não tem um outro mecanismo que, fora o mercado, em vez de trazer a solução para cá, não traz para cá mais próximo. Quanto mais longe daqui pior, quanto mais próximo melhor. Se o mercado, sob determinadas falhas, tende a vir para cá, se você tem algum outro mecanismo que coloque você ali, você entra em uma discussão de custo-benefício. Por quê? Porque lembra que aquilo é um atrator. Se você solta tudo, ele vai para a solução de mercado, que é essa. Ele sempre vai, soltou tudo, o equilíbrio com o sistema de preços e não outras coisas, vai levar para uma solução de mercado. Você tem outras que podem operar, a regulação, por exemplo, pode até te levar para uma solução melhor. Mas toda regulação, todo ponto de equilíbrio e regulação, ele não é um atrator, ele é um repulsor. É como se você soltasse, se ele estivesse aqui, qualquer coisa que tirasse do equilíbrio, ele rapidamente correria para cá. Então, o que acontece? Para você manter a regulação em um estado ou em um equilíbrio melhor do que o de preço, você tem que colocá-lo ali e segurá-lo ali. Se você soltar e acontecer qualquer coisa, ele foge. Então, você tem que segurar. E é o custo. Segurar ali é muito caro. Então, eu vim em uma discussão de custo-benefício. Você chegou em um ponto ideal, mas aquele não é o ponto natural para ele. Então, você precisa gerar um conjunto de incentivos para que ele fique ali. E esse conjunto de incentivos é caro. E aí você entra em uma discussão. Mas, afinal, qual é o melhor ou qual é o pior? Perceba que cada pacote regulatório gera um resultado diferente. Na hora que você vai estudar, por exemplo, regulamentação do mercado de transporte individual de passagem de táxi, é incrível. Aconteceu de tudo. Tudo possível e imaginário. Já teve lugar que foi ótimo. Teve lugar que foi uma verdadeira catástrofe. O mesmo modelo. de liberação. Exatamente o mesmo. Aí a gente tem um problema, que é uma discussão de discutir regulação sem supermodularidade. Supermodularidade é aquela regulação, ela é compatível com os outros elementos do corpo. Não adianta você pegar uma regulação que deu certo na Holanda, traz para o Brasil, vamos aplicar, deu certo. É como transplante de instituições. Às vezes você recebe, está tudo bem, ele é bonito, ele funciona, colocou no teu organismo, ele não vai. Teoricamente, tinha tudo para dar certo. Mas o conjunto da obra, porque não é só um órgão, são outros que funcionam em sintonia, não dão compatibilidade. Esse é um ponto. ou seja, desregulação, Aldo, ela não é uma questão de força, ela é uma questão de jeito. É como saber fazer. O que é muito difícil. É muito difícil se você está regulando e se você está regulando bem ou não. o ponto ou a escolha do pacote regulatório que você colocou, de fato, está levando para uma situação melhor ou até pior. No mercado de táxis, por exemplo, então, só uma coisa, só para vocês entenderem. Imagina, agora vamos entrar na questão da inovação. Imagina que apareça uma inovação que solucione todas as falas de mercado e leve exatamente para o modelo valrasiano. A pergunta é, por que ainda existe regulação? Por exemplo, uma discussão, por exemplo, da tecnologia. Não, nós precisamos ver como a tecnologia deve ser regulada. Então, vamos dar um passo atrás e vamos verificar se a tecnologia não está eliminando todas as falhas de mercado. Se ela está endereçando todas as falhas de mercado, a pergunta é, por que quem está solucionando todas as falhas de mercado tem que ser regulado? A teoria está indo para lá, vocês estão indo para lá. Esse é um ponto. Eu, pessoalmente, não estou seguro de que todas as tecnologias solucionam todas as falhas de mercado. Evidentemente, isso é meio complicado. Aliás, pode até acontecer que algumas tecnologias solucionem algumas falhas de mercado, mas acabem criando outras. Então, primeiro, o que eu acho que é uma perda de tempo infeliz é tentar buscar um modelo regulatório geral para esse tipo de tecnologia. Até a menor condição de fazer isso. Não, fazer as pessoas fazendo qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa, mas, se vai dar certo, é pouco provável. e só concluindo. Então, a pergunta é, bom, teoricamente, vamos voltar para o equilíbrio. Aqui está o equilíbrio de mercado, aqui está ótimo, e aqui no meio eu montei um pacote regulatório que acho que vai levar para lá. Mas, na realidade, você não tem essa informação, você está pensando o que é isso. E é difícil você ver o contrafactual, porque o contrafactual de quais seriam as condições regulatórias se não houvesse a regulação. Difícil. Você precisa ter o... O ideal seria ter o contrafactual. Aquilo regulado e aquilo não regulado nas mesmas condições. Mas isso nunca vai existir. Você vai ter uma proxy, que também não vai te dar um resultado sempre tão razoável. Uma coisa que você pode fazer... Às vezes, você não tem certeza se a sua regulação ela é boa, mas você pode ter certeza se ela é muito ruim. Eu chamo... É muito difícil ver isso, mas é possível. Você poderia fazer um experimento comportamental tipo pegadinha do malandro. Você chama o conjunto das empresas, dos empresários regulados, chama lá no órgão regulador. Olha, eu tenho uma notícia para vocês, que é o seguinte, a gente avaliou aqui, a gente já não vê mais necessidade de regular o seu mercado. Se os caras chegarem e falarem putz, cara, graças a Deus, vamos sair para comemorar. Regulador, você não está convidado para beber com a gente. Cara, se a tua é boa, não sei. Agora, se os caras falarem o quê? Você vai tirar a nossa regulação? Eu vou matar você e a tua família. Cara, você está errando. Porque o cara que gosta de ser regulado, algum benefício, ele está tirando. Não que o regulador sempre tenha que gerar um desconforto, mas, quando também o regulador começa a deixar o cara confortável e precisar da regulação, aí tem alguma coisa errada. Acho que é basicamente isso. Aplausos. Aplausos.